Amigos, essa mensagem é para todos aqueles que estão conosco com a Canaplan já há tantos anos. Nós vamos novamente ter a nossa reunião dia 27 de outubro, próximo mês, no qual nós vamos abordar não só a reavaliação da safra que estamos rodando, a safra 22-23 complexa, ainda com uma série de dúvidas, como também daremos um primeiro olhar para a safra que vem, que aliás, tanto nossos plantios quanto nossos soqueiras vêm reagindo bem às chuvas e ao clima positivo. Nós vamos debater isso, nós vamos debater com aquele grupo de produtores de primeira linha sobre o que a gente apresentar como Canaplan. Em seguida, nós teremos um debate sobre a questão da irrigação, que é algo que surge com muita força, dentro de uma visão de recuperação do canavial, que também debateremos num painel específico. Apresentaremos produtos novos que trazem esperança para essa recuperação. E fecharemos com o nosso painel tradicional de mercado, que é chave para a gente entender perspectivas e o que a gente pode esperar. Conto com vocês lá, nós estaremos lá em Ribeirão Preto, no antigo Hotel JP. Obrigado. 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 Obrigado.